Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro, e a nossa aula é de história. Bom, o assunto da nossa aula passada foi a história da sua escola, não foi isso? Nós vimos que todos nós temos uma história. Cada um tem uma história diferente, vivências diferentes. E a nossa escola também tem uma história. Vimos que a escola foi criada ao longo do tempo por vários povos, e que desde a pré-história, as crianças e os jovens já aprendiam com os mais velhos. Aqui no Brasil, os primeiros professores foram os jesuítas. Estão lembrados? Quem aí lembra quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram os padres que vinham de outros países para ensinar os índios a ler e a escrever. Então, os jesuítas tiveram muita importância no papel educacional aqui no Brasil. Eles foram muito importantes para a educação. Nós vimos também que as escolas não são iguais, não é isso? As escolas são diferentes. E a tia apresentou para vocês os diferentes tipos de escolas, não foi isso? As escolas particulares, que são aquelas que os pais ou os responsáveis pagam para os filhos estudarem. As escolas municipais, que são aquelas públicas, mantidas pela prefeitura. E as escolas estaduais, que são escolas públicas, mantidas pelo governo. Mas, independente do tipo de escola, o importante é que cada uma dessas escolas ensinem da melhor maneira possível. E que quem as frequenta, tenha respeito por elas. Bom, e a tia pediu que vocês realizassem a atividade da página 94 do livro de história, não foi isso? Então, agora peguem o livro e vamos à correção. Página 94, questão 1. Vamos descobrir um pouco da história da sua escola? Converse com o seu professor e depois preencha a ficha. Bom, então, logo aí abaixo nós temos uma ficha, certo? Uma ficha para preencher sobre a nossa escola. Onde pede o nome da escola, a origem do nome da escola e a data da sua inauguração. Então, vamos lá. O nome da nossa escola é Núcleo Educacional Cora Coralina, certo? Preencham. Qual a origem do nome dela? Bom, o nome da escola não tem bem uma origem. Os educadores que se reuniram e que fundaram a escola queriam um nome voltado para a educação, certo? Então, eles escolheram o nome da poetisa, da contista brasileira Cora Coralina, que é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. E a data de sua inauguração é dia 19 de março de 2001. Então, crianças, quem aí lembra quem foram os primeiros professores no Brasil? De acordo com o que a gente viu nas nossas aulas, os primeiros professores foram os jesuítas, não foi isso? Que foram os padres que vinham de outros países para ensinar os índios aqui no Brasil a ler e a escrever. Então, marca a opção os jesuítas. Questão 3. Desenhe a sua escola. Então, agora vamos ver como ficaram os desenhos de vocês. A hora da escola botar toda a alegria que couber no bolso da mochila Rever os meus amigos e brincar e dançar e cantar Livros divertidos, historinhas, vão me contar Um belo castelo de massinha, eu vou montar Minha professora, ai a minha professora é tão especial Me ensina tudo que o universo tem pra mostrar Cores, números, o alfabeto Bom, crianças, agora quero que vocês realizem a atividade da página 96 do livro de história Que é relacionada aos diferentes tipos de escolas Então, bons estudos e até a próxima aula! Vamos lá!